vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal, galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Mais um videozinho onde eu vou colocar mais um carro modded aqui na nossa garagem, carro feito no Playstation 3 aí, certo? E aí o cara acabou trazendo essa parada aqui para o Playstation 4 e eu estou pegando esse carro mais uma vez Com até cubanos, o chorão, certo? Então é o mesmo procedimento, galera Vou entrar aqui na minha Karen Rebel, aí você vai perguntar Dato, só dá pra fazer na Karen Rebel? Não, dá pra fazer com o carro da rua, porém o carro da rua, o seu carro não ficará com seguro Dependendo se você estiver na sala ruê, ruê, você vai tentar ir até a Los Santos e colocar um seguro Você vai se ferrar, outra coisa, o seguro dos carros geralmente são bem caros E aí você pega uma Karen Rebel de 3 mil, você evita o pagamento do seguro Então vamos lá, chorão, pode tacar fogo nessa parada aí, chumbo do grosso, moleque aí, ó Tá fazendo isso aí, o carro vai começar a dar aquela pegadinha de fogo de leves Vamos ver, beleza, mais um pouquinho Vai chorar, aí, beleza, pegou fogo, você acelera aqui, ó Vai dar a mensagem que a garagem, que o carro não pode ir pá E pum, o carro foi destruído, apertou triângulo E já era, galera, olha aqui Olha um pouquinho desta garagem moda, ó Nós temos aqui um Bax, nós temos aqui a Slamvan, nós temos essa van de entrega Também temos aqui o Fusca monstruosamente louco E agora o nosso coquete clássico sem a parte de trás Então, pra que eu possa pegar ele, eu preciso sair, né, novamente Sempre estou enfatizando isso, porque tem muita gente que vem nos comentários dos vídeos Dizendo que o carro não consegue entrar, que o carro isso, que o carro aquilo Que toda hora ele fica sendo jogado pra fora É necessário sair da garagem e voltar para a mesma Para que você consiga pegar o motorista da caranga Então vamos lá, ó, beleza Tudo bonitinho agora Simples, rápido e fácil pra nossa garagem moda aí, galera Então vamos dar aquela volta, entra aí, Chorão Pula aqui, moleque Ixi, Maria Chorão foi atropelado ali Chorão tá com a calcinha tipo mihang, né, velho Com as calças atoladas no ânus Deliciosamente ali E aí você pode dar um rolê com a sua caranga Épica, foda, elasticamente Sem a parte de trás aqui Muito louco Então é isso, galera Gostou, deixa aquele like Gostou mais ainda, favorito do vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão aí Todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez agradecer a presença aí do Chorão Agradecer a você que está vindo nesse vídeo Deixando o seu like aí E se você puder ainda Dar aquela bela compartilhada Para ajudar o Tio Data aí Na divulgação deste canal aí Que está à beira do 100k À beira do colapso dos 100k de inscritos Valeu, galera Desde já vem Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui Whoa Whoa E aí E aí E aí E aí